Alô? Alô, doutor Walter? Sim, é ele. Com quem eu falo, por favor? A dona Isabel, a que o senhor operou das varizes na segunda-feira, lembra? Ah, ok, minha amiga. Como tá se sentindo a senhora? Muito bem, graças a Deus, doutor. E tá tomando os medicamentos direitinho? Sim, sim, doutor. Como o senhor me falou. Que bom. Mas tá sentindo alguma coisa? Alguma dor? A senhora? Hum, ontem eu senti um pouco de dor na batata da perna direita. Mas aí eu ungí com um olhinho que o pastor me deu na igreja e passou rapidinho, graças a Deus. Ah, tá. A senhora é evangélica, hein? Sim, doutor. Há oito anos entreguei minha vida pra Jesus. Hum, gosto muito dos evangélicos, sabe? Mas só não gosto porque vocês falam muito de Jesus e nada de Maria, que todos sabemos que é a mãe de Jesus, que deu a luz pra Jesus. O anjo apareceu pra ela e disse, é, Ave Maria, cheia de graça. Vocês não falam de Maria, só falam de Jesus. Outro dia eu fui num culto aí, o pastor ficou uma hora falando de Jesus, que Jesus isso, que Jesus aquilo. E eu fiquei esperando falar de Maria, falou nada de Maria, que é a mãe de Jesus. Por que que vocês falam tanto de Jesus e de Maria não? Dona Isabel? Oi. A senhora ouviu o que eu falei? Sim, doutor. É que estava pensando aqui sobre essa questão de Maria. Eu posso lhe fazer uma perguntinha? Que pergunta? Se eu chegasse naquela segunda-feira para a cirurgia de varizes e sua secretária me dissesse que o senhor não estava, mas estava somente sua mãe, o senhor acha que eu deveria me operar com ela? Claro que não, né? Quem se formou em medicina fui eu, não minha mãe. Então, doutor, quem morreu na cruz por mim foi Jesus e não Maria, sua mãe. Quem morreu na cruz por mim?